E fala rapaziada, aqui é o Tito, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje reagir ao vídeo MCs na escola, parte 2 do canal do Maneirando Bora reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição Tem o snap, twitter, instagram, tá tudo embaixo, confere lá Só seguir as redes sociais e bora reagir aqui ao vídeo Deixa eu me ajeitar na tela E se minha voz estiver meio estranha, é porque eu tô com a garganta muito ruim, cara Tá muito ruim de gravar vídeo, mas vamos nessa, né? Go! Cadê MCs na escola 2? O que é que ele faz MCs na escola 2? Dá like aqui, hein? Ai, pô, vai fazer MCs na escola 2? Todo mundo com vídeo, né? Animação O que se passa na mente? De novo nesse inferno, nessa desgraça Vai tomar no público, vai tomar no público Livinho! Larga esse negócio de vidro que você pode machucar alguém Pode deixar que o Livinho não machuca Começou já Aham Tá Não cosme pra cima pra não cair na xereca, ele vai ver Na lousa de novo Não, na moral, moleque, de boa, assim Na humildade, eu acho que você é meio bugado Você tem meio que uns problemas mentais, filho Na moral Não Ei, você aí? Oi? Aluno novo, é? É Ah, então beleza, meu querido Já vai passando o seu nome aí que eu vou anotar aqui Jerry Não, peraí Jerry O que é isso? O que é isso? Peraí, como é que é isso aí? Sobrenome, sacanagem Sobrenome, sacanagem Ah, tá, o sobrenome, o seu sobrenome Ah, sim, entendi Tem um puta sobrenome escroto do caralho, hein? Se mata Ah, então agora vou fazer a chamada aí pra ver quem tá presente É, isso aí É, isso aí MC Lan Qual é? MC Zeque O Jerry, sacanagem, tá ali, né? Oi? MC Fiote Que hielo Oxe Qual é, parça? Tá tirando Ô, professora Fala, jovem É, eu acho que não precisa embrasar na chamada toda, não Uai, ué, por quê, filho? Ah, é porque os Os maloqueiros, as maloqueiras tão tudo presente Ah, sim, não Pode ir pra, beleza, então Você é o Dinho Alves Ah, sim, moleque E o Dinho, aquele que faz o passinho assim, ó É, o passinho Tá, vamo pra aula aqui agora Ó, galera, é o seguinte Hoje eu vou dar as notas da prova É que o momento que seu amigo tira um ponto a menos que você Você já fica encerrando a cara dele Eu vou tá passando duas atividades extra aí pra tá ajudando vocês, já é? Hummm Hum, o quê, filho? Tá moscando? Tá moscando? Tô querendo ajudar aqui Vocês ficam de vacilação, como é, cara? Ah, toma no cu Galera, então vamo lá, primeira matéria aqui Alpina Mano, não Mano, na moral, que bagulho é esse aqui no quadro? Esse bagulho é uma rola, cara Nunca chupou rola, não Uai, eu já dei umas mamadas aí, né, mas Deixa eu apagar essa porra do quadro, meu Deus Bom, né, vamo lá, né Primeira matéria aqui vai ser de física Esse bagulho aí não entendo não, tá ligado? Não, calma, filho, calma Pra que estresse? Pra quê? As perguntas são fáceis A resposta é mais fácil ainda Porque é pra ajudar vocês no final, já é? Valendo aqui um ponto na média final Qual a medida de temperatura que usamos? É grau, é grau Carai, Bin Laden, aí sim, moleque Representou, fi Mais um ponto pra você Bom, então essa é a fita aí Dá pra achar qualquer palavra nas músicas de sonho Caso você acerte, você ganha um ponto extra WM Oi, professora Você tá entendendo? Tô não, bicho Só você que tá Mano, qual o problema desses moleques nessa escola? Tudo burro, mano Puta que pariu Segunda pergunta, vamo lá O que acontece se a gente pegar um balão de ar quente e deixar ele subir? Ah, professora, isso aí é fácil, né Ele... Não Vai pra atmosfera, truta Nossa, parabéns, moleque Mano Mano Tem todas as palavras no meio das músicas de funk Você é foda Poxa, é o que, doido? Ai, professora, tô com tom, professora Por favor, professora, tô com tom Do aonde, carai? Bem aqui, professora Aqui Aqui aonde, fi? Ai, professora, é bem aqui Cabeça do pau Vai, vai lá na enfermaria Vai, vai, vai isso Vai, aproveita e amputa logo Vai Vai, vai, vai Vamos lá Agora, vamos pra próxima matéria da gente aqui Que vai ser Deixa eu apagar essa merda aqui In... Ingrês Nossa, cara aí É errado aqui o bagulho, mano Canalfabeta Aí, fi, tá moscando? Quer que eu tire o seu ponto, né? Calma aí, ladrão, é brincadeira Ah, 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 ah Ó, ele aqui tá dormindo, ó Qual é, ladrão? Ah! Quem que é esse MC aí, vamo ver Meu querido Posso saber por que você tá dormindo na minha aula? Sério, professora, desculpa mesmo, né? Porque eu tô com um problema em casa E eu tô conseguindo dormir Ó, nossa, ele tem um problema, hein? Posso saber qual foi esse problema? Ah, professora, é o seguinte É porque eu tenho uma namorada Ou eu tinha E meio que acabou que a... A gente brigou Eu mandei ela embora Oh, que fofinho Tá triste? Fiquei brigando com a namoradinha Qual foi o motivo da briga? Sempre dizia pra aquela filha da puta O dia que ligar em casa Eu vou procurar na rua Caralho Beleza, então Já é, já é Vou continuar a minha aula aqui, hein? Então pode ir pra galera Antes de eu fazer a pergunta Dei me ensinar pra vocês aqui, ó O verbo to be Já é... Ou é, ladrão É, então aqui eu acabei de acordar Daí eu tô meio lesado aqui Tem como você me dizer O que a professora tá fazendo agora? Xiii... Ensinar em inglês, ladrão Pronto, já é É isso aqui, entendeu? Não tem sentido nenhum Porra WM de novo você, mano Não, não Não, fica quieto aí Alguém aí da sala sabe falar em inglês? Você não, hein? Eu sei Pode levantar e falar aí, então Nossa, que cachorro Não tem sentido nenhum Não tem sentido nenhum Eu não mereço isso Eu não mereço Olha... Eu não mereço isso Pode sentar, vai, vai Senta aí Que porra tá foda, mano Hoje tá complexo dar aula pra vocês Vocês são muito lerdo Puta que pariu Ô professora Fala Vamos desistir dessa porra aí De atividade extra Faz favor de soltar aquele pontinho lá Cadê o ponto Cadê o ponto Cadê o bagulho Ah, vai, vai, vai Tá bom, vai Vou dar o ponto de vocês aí Vou dar suas notas, é? É, então vamos lá Primeiro aqui, MC Bin Laden Ah É, parabéns, enfim Parece que só você E mais uma pessoa Conseguiu tirar 10 na prova Então você tá de parabéns Muito bem Puta, minha pessoa estourou, né? Você foi um dos únicos Que vai tirar 10 Você não vai fazer nada Vai ficar aí quieto Com essa cara de culo Sem nenhuma reação Que nós é Roberto Carlos não Pra ficar se emocionando Ficar se emocionando Ah, segundo aluno aqui Lan Ó, na prova você tirou 4 Mais um ponto extra da aula Agora você ficou com 5 Vai tomar no cu, caralho Ai, ai, viu? Próximo da lista aqui É MC 2K Ah Não, sinceramente Responda aqui pra mim O quanto você estudou Pra essa prova? Nada Exatamente Por isso que sua nota foi zero Falei nada Não, mano Não, mano Não, mano Não, mano É muito estranho Você tirar 10, fiquem Tem alguma coisa muito errada Como é que você conseguiu tirar essa nota tão alta? Coloque Não pariu Não pariu Cida Lindo ように As vezes Pó Pedo Já, e se você não tá inscrito aqui no canal Você já se inscreve, se inscreve pra caralho A gente tá quase chegando em 2 milhão de inscritos aqui No pior canal do... É, e antes de terminar aqui, rapidão Eu queria falar pra vocês que meu amigo, aquele meu amigo People, aquele moleque piranha, sabe People, vou botar uma foto dele aqui, ó Ele criou um canal novo aí, mano, num formato Muito foda, muito engraçado E o primeiro vídeo dele acabou de sair agora E obviamente que tem eu lá zoando pra caralho Porque no final meio que o canal dele é meio que Meu também, então eu sempre vou estar participando dos vídeos Então eu quero pedir pra vocês, mano, pra você Você que assiste essa porra aqui, vai aí no primeiro link Da descrição, se inscreve no canal do moleque, mano Que vai tá foda, vai tá Então o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe, deixa aí seu like, como eu já falei Comenta aí se você quer um MC na escola 3 Nossa, agora vai encher de comentário E é isso aí, eu faço o Manufeto Eu fui Acabou Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo MCs na escola 2 do canal Maneirando Só por esse finalzinho que ele falou assim Se quiser ir mais MC, comenta aí, véi Vai encher de comentário Igual no 1 teve pra ter a parte 2, né Qual é, ladrão? Nesse estilo que tem de vlog no YouTube Eu acho que o Maneirando é um dos melhores canais que tem Nesse estilo assim, de vlog Tipo, também tem o Júlio Tem o Caracol Raivou Nesse estilo, eu acho que ele tá entre os 5, assim, melhor Eu dou muita risada com os vídeos dele Esse quadro de MC na escola, mano Foi genial, porque tem muito MCs na escola Só que, cara, ficou muito bom O 1 e agora o 2 também ficou Mano, ficou muito bom É só você ver pelos números, né O MC na escola 1 Tá com 3 milhões e quase 300 mil views Não sei se vocês verem como ficou bom Provavelmente o 2 vai chegar nessa marca Se não passar também E pra quem acompanha o Neto há muito tempo Porque eu vejo o canal dele há muito tempo, véi Era bem pequenininho quando eu comecei a assistir o canal dele É da hora pra caramba ver o crescimento Ver o canal dele chegando a quase 2 milhões de inscritos agora Eu acho da hora pra caramba E que cresça mais mesmo Porque eu curto bastante o vlog desse estilo O canal desse estilinho, sabe Eu acho da hora pra caramba Agora aquele momento que eu gosto de ver Lendo comentários Porque provavelmente vai ter muita gente pedindo parte 3 Só foi ele comentar no final ali Que já lembrou a galera Porra, parte 3, vamos ver Primeiro comentário aqui, ó Totalmente nada com nada Com a foto de Jesus De Jesus com alguma coisa embaixo É, hashtag MC na escola 3 Quem apoia dá like Faz a parte 3, MC 3 Mano, agora é só comentário Faz parte 3 agora Aí Neto, na moral Faz a parte 3 Uma coisa que eu acho incrível Nesses quadros de MC na escola É porque, mano Toda palavra você encontra no meio De uma música de funk, cara Como que é possível Tem todas as palavras do alfabeto E nas músicas do funk, sabe É pra você criar uma historinha mesmo Que nem ele criou no 1 e no 2 Só usando as músicas de funk E bom, galera Esse aqui foi o Reacto Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Se você for inscrito Segue as redes sociais Tá tudo na descrição Caralho, tô virando um Eminem Segue aí, tá tudo na descrição Eu tenho Snap, Twitter, Instagram Pode seguir o Instagram lá Manda mensagem Tô tentando responder todo mundo, tá Não é certeza Porque tá chegando bastante mensagem Mas eu tô tentando responder todo mundo Firmeza Então é isso Até o próximo vídeo Tchau